Fala galera, beleza? Então, nem costumo aparecer nos meus vídeos aí Mas, pô, hoje eu tô aparecendo E aparecendo super chateado, tá? Porque... Pô, eu tô aqui na ilha do japonês Ali atrás ali, ficou a ilha do japonês Queria muito Desculpa aí também muito vento, né? Bastante vento Queria muito ter conseguido levar vocês lá na... Na lajinha do farol Ou então lá na ilha dos escravos, na caverna dos escravos Foi essa tentativa aí frustrada, acabou nem rolando Pô, fiquei chateado pra caramba E aqui a gente mostra tudo na íntegra Não tem conversa, não tem pra depois, nada disso não Fiquei chateado mesmo Ó, vou tá mostrando aqui de novo pra vocês, ó Esse ponto aqui é onde eu tava anteriormente Comecei gravando aqui E a intenção era pegar essas duas trilhas aí Mas infelizmente Nenhuma das duas... E aí pessoal, diz pra mim aí É... Alguma vez já aconteceu isso aí com vocês? De sair pra fazer alguma coisa Tá pretendendo fazer alguma coisa E acabar Se frustrando Isso eu acho que acontece com todo mundo, né? Mas pô, eu fiquei muito chateado Esse vídeo aí vai ao ar, hein? Esse vídeo vai ao ar E você aproveita e já se inscreve aí no meu canal Deixa o seu like aí Porque eu tô precisando, pô Tô na trilha aqui, né? Voltando É... Algumas pessoas ali atravessando a pé Eita! Esse barulho aí de vento aí, desculpa Algumas pessoas aqui atravessando a pé Lá, do outro lado, lá onde vocês podem tá vendo É o bairro da passagem, tá? E aqui A entrada da ilha do japonês Logo ali na frente, pessoal Tem um ponto ali Aonde fica o estacionamento Deixa eu ver se a gente consegue puxar no zoom aqui, ó Tem um carro ali Ali é o estacionamento Pra quem vem pra cá pra praia do Peró Ou melhor Pra ilha do japonês Pessoal, deixa eu explicar pra vocês O que mais me deixou chateado aqui Não é o fato de eu... Estar andando Tem um bocadinho de sol ali na cara Maravilha Botei pro lado de cá porque fica bem melhor A claridade, né? Mas em compensação, muita claridade no rosto Não é o fato de eu tá caminhando Nem tampouco o fato de eu chegar tão perto E não ter como concretizar esse vídeo O que me deixa chateado é que a gente vem aqui Num corre Fazer conteúdo pra vocês E aí, infelizmente Acontece isso aí Mas eu não tô chateado com ninguém Tô chateado comigo mesmo, tá? Por acabar sendo... Ficando impossibilitado E assim Vou mentir pra vocês não Eu tô um bocadinho cansado Tá? Por causa de uma caminhada grande aí Que eu fiz Bem grande Por sinal As tendas ali, ó É o estacionamento, tá? Onde tem o estacionamento Pra quem vem aqui Pra... Ilha do Japonês Então você vai pagar aí R$25 E pode estar ficando ali o dia inteiro, pessoal O dia inteiro Por apenas R$25 Eu não acho caro, não Pessoal, então é isso aí É... Eu peço desculpa aí a vocês Que... Vira o último vídeo aí Se você não sabe qual vídeo que eu tô falando Vai tá aqui, ó Com seu cantinho direito aparecendo aí Um card Clica aí nesse card Pra vocês Tá sabendo tudo que aconteceu lá no nosso vídeo Primeiro vídeo eu vindo pra cá E aí, infelizmente Eu não consegui Tá indo lá Nem na caverna dos escravos Nem no... Lá no farol Tá? Mas... Calma, calma Calma que muito em breve Eu vou tá botando o vídeo no canal Mostrando aí Esses dois lugares Tá? É... Então, pessoal Eu tava falando que eu já caminhei um cadinho É... Porque... Pra vocês o vídeo tá saindo em outro dia Mas é o mesmo dia Que eu fiz a trilha lá No Morro do Vigia Lá no Peró E eu tô fazendo aqui Então, pessoal Muita gente tem falado Que gosta também de vlogs Igual eu tô fazendo aqui agora É... Esse daqui é um vlog Só reclamando Brincadeiras É... Reclamando não Tem que rir pra não chorar É... É... Aproximadamente Aproximadamente Uns 10km 10km Pra tentar gravar vídeo O do Morro do Vigia Lá Vocês vão tá vendo aí Na verdade já teve esse vídeo No canal, né? Porque... Esse que nós estamos aqui agora Tá saindo depois É... E aí, de lá eu vim Direto pra cá Pra Ilha do Japonês Pra fazer Esse trajeto Mas infelizmente Não deu pra fazer vídeo Mas ainda assim Um abraço a todos vocês Se inscrevam no canal Deixem o seu like E... Bora que bora, galera Muito obrigado mesmo Pela preferência De vocês aí No nosso vídeo Ok? Valeu!